Oi gente, meu nome é Maisa Vasconcelos e eu queria compartilhar com vocês uma situação que eu já passei, que eu passei por muito tempo e eu acredito que muitos de vocês que estão me assistindo já passaram por isso, porque isso é uma crise na vida cristã em que eu acho que todo mundo passa por isso, independente do seu tempo de cristão, porque eu já passei por isso por várias vezes e não faz muito tempo, assim, todo dia eu tenho que lutar contra isso, eu confesso, que é a falta de constância na devocional gente, a devocional é uma coisa que é muito importante, é essencial para a vida de um cristão, porque é a nossa gasolina é aquilo que nos dá força, que nos dá ânimo e que nos aproxima de Deus, e muitas pessoas sofrem a resistência para não fazer a devocional e é uma coisa mesmo demoníaca, que para a gente não se aproximar do nosso Deus eu queria falar com vocês que a vida devocional é muito importante para a gente, porque às vezes você não está com vontade de comer no seu dia, por exemplo, um alimento que às vezes você não gosta deixa eu pensar, eu gosto de tudo, então, você, por exemplo, que não gosta de, sei lá, brócolis, feijão, às vezes você não quer comer isso mas você sabe que aquilo vai te fazer bem, que se você não comer no dia, você vai ficar fraco e funciona assim com a devocional gente, nem todos os dias você vai estar amando, fazer a devocional, ler a bíblia, orar, às vezes nem vir para a igreja mas às vezes a gente faz por amor, por uma atitude de amor, porque a gente sabe que faz bem para a gente quando você toma um remédio, uma injeção, ninguém gosta de tomar remédio de injeção pelo menos quem eu conheço ninguém gosta, mas é uma coisa que a gente precisa fazer e a devocional é do mesmo jeito, eu mesma já passei por muitas vezes que eu não estava com vontade de fazer devocional e me sentia culpada por isso, porque eu não queria fazer uma coisa rápida, entendeu? eu não fugia do que eu planejava e eu até deixava de fazer mas você ler um capítulo, nem que seja de um salmo, é melhor do que você não ler nada porque, gente, você ficar sem fazer devocional é o que enfraquece você o que enfraquece a sua vida espiritual e você fica mais propício a pecar você fica mais exposto para as coisas que Satanás tem planejado para a nossa vida Satanás, gente, ele está o tempo inteiro na Bíblia diz que ele é como o leão que fica rodeando a gente o tempo inteiro procurando uma brecha e a vida devocional, ela é a nossa força e eu posso comparar que a vida com Deus, ela é como um casamento uma relação matrimonial que mesmo que você, quando uma mulher está casada ela tem compromisso com aquela pessoa quando você está casada, você tem compromisso com aquela pessoa você não pode ficar mais conversando com outras pessoas nem paquerando outras pessoas e é assim com Deus você tem um compromisso com Ele de fidelidade todos os dias você tem que encontrar o seu noivo, o seu esposo aquele com quem você deve ter um relacionamento constante como a gente tem com as redes sociais, com os nossos familiares e, gente, a vida cristã, ela é tão real que a gente também passa por dificuldades na vida cristã às vezes a gente passa por desânimo mas o importante é a gente vencer e perseverar quando você gosta muito de um carro e qualquer outra coisa se você estiver andando com esse carro no meio da rua e ele acabar a gasolina você vai descer do carro e vai deixar ele lá no meio da rua, abandonado? não? O que você vai fazer? você vai ligar pra alguém você vai atrás de gasolina e é assim a vida cristã nossa vida cristã é o carro e a nossa gasolina é a vida devocional é a leitura da Bíblia, a oração porque é o que faz a gente se aproximar de Deus e quando a gente deixa de fazer isso a gente começa a perder a velocidade, a força até que se a gente deixar chegar no ponto de morrer é até uma situação crítica mas que a gente não pode desistir a gente tem que correr atrás da gasolina e, gente, isso é uma coisa muito séria que a gente tem que vigiar todos os dias pra gente vencer contra isso porque é uma coisa que tem derrubado muitos cristãos é uma coisa que tem feito muitas pessoas pessoas saírem do propósito de Deus pessoas até se desviarem do caminho de Deus porque é uma coisa que realmente enfraquece a gente então eu queria orar por você agora pra que Deus possa nos ajudar a gente a ficar firme na devocional inclusive aqui na nossa igreja a gente tem uma devocional coletiva que todos os dias do ano a gente lê toda a igreja junta um capítulo da Bíblia como agora a gente tá em Salmos a gente lê todos os dias dois capítulos por dia se você se interessar nessa devocional você pode encontrar lá no site www.igrejabatistaministeriodagraca.com você acompanha nosso devocional e é uma coisa que eu creio que vai edificar a sua vida então eu queria orar por você Deus, em nome de Jesus Pai, eu quero colocar a vida de cada um Deus que está me assistindo na Tua presença Pai, te pedir, Senhor te apresentar as nossas vidas e te pedir, Pai Senhor, nos ajuda Senhor, a ficarmos firmes na devocional, meu Pai nos perdoa, Senhor, se no nosso dia a gente arranja tantas desculpas, Pai pra nos separar um tempo contigo, Deus enquanto na verdade, Deus temos priorizado tantas outras coisas, Deus terrenas, meu Pai queremos priorizar, meu Pai coisas eternas, Deus coisas que realmente vão durar, meu Pai nos ajuda, Senhor, a investir, Deus a devocional contigo, Deus no momento que podemos ter contigo, Pai pra que possamos a cada dia nos aproximar de Ti e te dar orgulho e alegrar o Teu coração que eu te peço em nome de Jesus, amém que Deus abençoe a sua vida que você continue firme na devocional se você tem estado longe, frio procure ajuda não fique passando por isso sozinho é isso obrigada por assistir